Esta é a última canção O Tesouro Escondido de Paulo Sérgio, um dos maiores cantores românticos que o Brasil já teve. A voz era confundida com Roberto Carlos. Encontramos mais de 2 mil itens do galã e uma fita cassete com duas músicas inéditas, gravadas por Paulo Sérgio há 40 anos. Isso aqui é um tesouro que vocês estão vendo. Ao vivo no palco, a trupe mais animada da TV e o fenômeno do forró, Jonas Esticado. Fabiola Rabo de Arraia foi até Juazeiro do Norte para mostrar onde o cantor trabalhava como camelô. E ainda, a pegadinha do Moção com Famosos. É hoje no A Noite é Nossa, logo após a novela topíssima.